Olá, meninada! Eu sou a Proeliza. Olá, crianças! Eu sou a Proci. Ah, e hoje nós vamos contar uma história. História! História! E para começar, aliás, antes de começar a contar, vamos cantar uma música? A brincadeira é assim, tá? Quando eu falar história, vocês falam agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. A Proci vai ficar aqui representando a meninada. Pode ser? Isso! Entendeu, Proci? Entendi. Então, vamos lá. História, agora. Agora. História. História, história, história. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. História, história, história. História. Agora. Agora. História. Vamos começar! Meninada, a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre uma menina, uma menina indígena. Ela se chama Bartira. Isso mesmo. A Bartira era uma menina que gostava muito de brincar. E a Bartira amava brincar lá na floresta, juntamente com os animais. Ela gostava de brincar com a terra, com a água do rio. É, a Bartira sabia nadar muito bem. Só que quando começava a chover, a Bartira se escondia lá na sua oca. Ela tinha medo de chuva, sabe, meninada? Muito medo mesmo. E ela tinha medo de chuva forte. Aquela em que cai trovão, relâmpago. É. Só que aí, teve um dia que a Bartira não estava esperando por chuva. Pois é. A Bartira foi pega de surpresa, meninada. E aí? E aí, ela foi brincar bem longe da oca, lá no meio da floresta. E ela foi se afastando, se afastando. O dia estava lindo, sabe, Croci? Um dia de sol, bem amarelo. Fazendo bastante calor. Mas a floresta é assim, sabe, meninada? Ora faz chuva, ora faz sol, ora faz sol, ora faz chuva. E de repente, começou a cair umas gotinhas de chuva na sua pele. A Bartira não tinha percebido ainda o que estava acontecendo. Ela achou que pudesse ser a água das folhas do orvalho da manhã. Só que a chuva foi ficando cada vez mais forte. E agora, como que eu faço? Onde que eu vou me esconder nessa floresta? Foi quando a chuva ficou muito forte, muito forte. E junto com a chuva, veio o trovão. E a Bartira começou a observar que os animais, eles não tinham medo da chuva, não. Eles se escondiam em suas casinhas, mas só ficavam ali observando, esperando a chuva passar. Os animais perceberam que a chuva era importante, é muito importante para a natureza. E a Bartira também aprendeu isso. Então ela foi para debaixo de um galho bem comprido, isso mesmo. E ela ficou ali, esperando a chuva passar. E a chuva continuou, ok? O trovão foi diminuindo, foi ficando cada vez mais baixinho. E a chuva foi passando, foi passando. Foi quando, de repente, parou de chover. E apareceu um sol brilhante novamente no céu. E esse momento, em que estava chuva escando e fazendo sol, apareceu um arco-íris. Ah, um arco-íris lindo! Trazendo cor! Trazendo cor para o dia da Índia Bartira. E a Índia Bartira ficou extasiada. Ela ficou encantada com aquele arco-íris. E ela descobriu que, logo depois de uma grande tempestade, aparece um dia de sol e colorido com as cores do arco-íris. Que lindo! Acabou a nossa história! Gostaram da história da Bartira? Vocês também têm medo de chuva? Ah, meninada, não tenho medo de chuva, não! E falando de chuva, que instrumento é esse que a Profi está usando? Conta para a gente, Profi! É um instrumento muito comprido! Nós fizemos o som da... É o barulhinho da chuva! Que barulhinho bom! Sabe como é o nome desse instrumento? Não, não sei, Profi! Conta para a gente! O nome desse instrumento é pau de chuva! Ah, pau de chuva, meninada! Pode segurar para si? Pode sim! Olha só, meninada, como ele é! Olha! Ele parece um galho, um pedaço mesmo de galho de uma árvore! Isso! O nome desse material é bambu! Bambu! Então é um bambu... Com as pontinhas dentro! Olha só! Que isso é interessante! Profi, você sabia que esse instrumento é um instrumento indígena? Sim! É! Os índios trouxeram muitos instrumentos que eles faziam rituais, cerimônias, festas, e utilizavam esses instrumentos que lembram a natureza. Que legal! Os índios inventaram um instrumento musical que imita o som da chuva! Não é fantástico? E esse trovão? Ah, e esse instrumento é um instrumento que imita o som do trovão! Esse aqui, eu acho que ele é mais difícil, sabe, Profi? De achar e de fazer! Mas ele é muito bacana, olha! Interessante! É! Então, e o nosso arco-íris, Profi? Nosso arco-íris? Temos aqui, copos com águas em níveis diferentes, e que produz sons diferentes também! Ah, que legal, meninada! Então, para contar essa história, nós usamos três instrumentos musicais. Usamos o pau de chuva, isso, que imita o som da chuva. Usamos o trovão, e usamos o xilofone d'água! Aê! Gostaram da história? Eu adorei contar essa história! Que tal agora a gente cantar para acabar? Ah, vamos lá? Vamos lá! Piriri, piriri, pim, pim, a história chegou ao fim Voei, voei, imaginei dentro do coração Guardarei essa canção Tchau, meninada! Tchau, meninada!